Como se diz para de ser bobo, para de ser trouxa em inglês? Hi there, eu sou a Ellen Fernandes, eu sou professora de inglês online e hoje eu venho trazer essa expressão tão usual pra você. Eu não sei se você sabe, mas aprender expressões do dia a dia ajuda muito você a chegar à fluência mais rápido. E pra dizer para de ser bobo, para de ser trouxa em inglês, nós vamos usar o equivalente a Então se você está naquele momento de dar esse conselho, você pode usar Mas esse vídeo não acaba aqui, porque senão ia ficar muito fácil, né? E você ia sair desse vídeo com muitas dúvidas, porque como é que a gente diria também se fazer de bobo em inglês? Será que você sabe? Ou até mesmo, ele estava se fazendo de bobo, ou ele estava fazendo papel de bobo. E aí? Estar fazendo papel de bobo também é uma expressão bem usual. Vamos trabalhar então dentro de contexto todas essas expressões e ajudar aí o seu inglês a decolar mais rápido? Let's do it! A palavra fool é uma palavra pejorativa, né? Que significa bobo, idiota, né? Enfim, quando a gente está querendo dar um chacoalhão em alguém. Mas nós podemos pensar em contextos de uso com essa palavra. E o primeiro aqui que eu separei para você, além de para de ser bobo, né? Para de ser boba em inglês, é fazer alguém de bobo. E se essa pessoa que você estivesse dando conselho para parar de ser bobo, se estivesse a actually fazendo alguém de bobo, será que você saberia dizer isso em inglês? Bom, para dizer fazer alguém de bobo, a gente vai usar o fool e a gente vai usar esse alguém. Fool someone. Fool someone. E dentro de contexto, claro, para ficar muito mais fácil para a gente poder memorizar, eu tenho alguns exemplos. Let's go! O primeiro aqui é They are trying to fool me. They are trying to fool me. Eles estão tentando me enganar, eles estão tentando me fazer de boba, eles estão tentando me fazer de trouxa, né? Olha quantos contextos cabem dentro dessa frase, né? They are trying to fool me. I can't believe that. Não consigo acreditar. They are trying to fool me. I thought you were trying to fool me. I was trying to fool him. Ou talvez alguém tentou nos enganar, né? A gente está contando aí sobre uma situação. Então, aqui nesse caso, a gente pode usar o verbo no passado. They try to fool us. They try to fool us. Eles tentaram nos enganar, né? Então, você percebe aí que se a gente mudar a pessoa, fool me, fool us. Então, fool someone, fica mais fácil para que você entenda que é fazer alguém de bobo, né? Enganar alguém, né? Nesse sentido aí. Do you try to fool us? Outra situação que é muito comum usar a palavra bobo em português, também funciona em inglês, tá? Então, para dizer para alguém que ela está fazendo papel de bobo, né? Você pode usar play the fool. Play the fool. E vamos aos exemplos para ficar mais fácil. Então, nesse caso aqui, ó, o Mark se fez de bobo para que eles não percebessem, né? Que ele entendeu a estratégia. Outro exemplo aqui, ó. If you keep playing the fool, people won't take you seriously. If you keep playing the fool, people won't take you seriously. O exemplo bem clássico aqui, que com certeza nós vamos usar bastante, é She just plays the fool. She's definitely not one. She just plays the fool. She's definitely not one. Ou seja, ela está só se fazendo de boba, né? Só se fazendo porque ela definitivamente não é boba. Então, você poderia mudar a pessoa aí e dizer He just plays the fool. He's definitely not one. Ou seja, ele não é um bobo. Ele é muito dos espertos, inclusive. A gente usa isso bastante, né? E outra situação aqui que também tem a base de bobo é fazer papel de bobo. No sentido de passar vergonha, sabe? De forma, né? Que você quer ou não. Quem nunca? E o equivalente para dizer, né? Fazer papel de bobo é Make a fool of yourself. Make a fool of yourself. He's always getting drunk and making a fool of himself. Making a fool of himself. Fazendo papel de bobo. Um outro exemplo ainda. He's making a fool of himself over that woman. He's making a fool of himself over that woman. Ele está fazendo papel de bobo por conta, por causa daquela mulher. E um para a gente fechar aqui, que a gente sempre dá de conselho para os nossos amigos é Sorry to say that, but you're making a fool of yourself. Sorry to say that, but you're making a fool of yourself. Desculpa dizer, mas você está fazendo papel de bobo, papel de trouxa, né? Então, basicamente, papel de bobo, de trouxa. É negativo. Mas nesse caso aqui, a gente está dando um conselho para um amigo ou para uma amiga. But I've never even played Quidditch. What if I make a fool of myself? But I've never even played Quidditch. What if I make a fool of myself? Ufa! E aí? Será que você achava que tinha tantas expressões assim com a palavra bobo, né? A gente não para para pensar nessas coisas. Mas eu espero que você tenha gostado dessa aula tão completa, né? Te ensinando a pensar e reproduzir aí em inglês. Tenho certeza que se você anotar todos esses exemplos do seu caderno, revisar amanhã, você não vai esquecer. E com certeza você vai usar em algum momento ou ouvir em séries e filmes. E claro, antes de você ir embora, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e quem sabe me deixar até um comentário me falando, né? O que achou do vídeo. De repente, deixar até um comentário me sugerindo um vídeo, ok? Eu vou ficar esperando e vou responder todos os comentários que você colocar aqui, ok? So, I see you next class. You take care. Bye! Tchau! 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 Tchau!